PS2 portátil, incontestável, incontestável, não dá pra falar, mas não, não é tanto assim não. É a experiência de um PS2 portátil. Aí tem missão pra lá, mas cadê a missão? É no vestiário? Ah, aqui, boa. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje eu tô afim de falar sobre esse PlayStation 2 portátil. Caso você não saiba, ele é o PS Vita. Na verdade ele é um console que já foi descontinuado há alguns anos, acho que em 2015, 2016. Se você não teve ele, talvez você pense nele como um PSP melhorado, um PSP um pouco maior, novo, mas ele é muito mais que isso. E ele não para de me surpreender. Inclusive é engraçado, eu tô mexendo já com consoles portáteis há quase um ano, estudo bastante, sei bastante coisa sobre todos eles. Mas a cada dia que passa eu sinto que eu sei cada vez, não que eu saiba cada vez menos, mas eu percebo que eu sei menos do que eu imaginei que eu achava. Primeira vez que eu liguei esse console eu fui introduzido num sistema operacional que eu nunca tinha visto antes na minha vida. O PS Vita, agora em 2021, eu acho que ele tá reflorescendo, ele tá voltando agora. E por que eu digo isso? Muita gente me pergunta aqui no canal sobre PlayStation 2 portátil. Se algum deles já roda PlayStation 2, se ele quer comprar um console portátil, mas qual que roda PlayStation 2? A verdade é que quase nenhum roda PlayStation 2 ainda. Os que rodam PlayStation 2 estão fora da categoria aqui do canal. Esses consoles, todos que eu tenho aqui, eu tenho por exemplo, meu favorito da Umbernic, que é o RG351V. O RG351V, apaixonado por ele. Tem o RG351M da Umbernic também, sou apaixonado de metal com rumble, é maravilhoso. O outro também tem rumble, tem vibra. Tem o Pocket Go S30, que eu vou fazer um vídeo já já mostrando Emuelec rodando aqui dentro dele. Então vocês vão ficar, todo mundo que tem um desse pode abrir um sorriso. Porque Emuelec, Emulation Station, quer dizer, é coisa boa, é novidade demais. Tenho também aqui o Roteiroide Pocket 2, que roda só Android, ele é lindo também, o design dele sou apaixonado. O RGB10MAX, que é atualmente um dos top de linha da Polkiri. Tem a mesma performance de quase todos que eu mostrei aqui, desses principalmente, mas ele tem essa tela gigante. E tem uns emuladores maneiros que deixam tipo jogo de N64 ou jogo de Dreamcast na tela cheia, widescreen, sem distorcer. Ele só abre a visão da câmera 3D, é irado. Então assim, eu tenho todos e eu achava que esse era o supra sumo dos consoles que eu tinha, o que era tudo de melhor. Algumas pessoas lá no meu Discord, se você não tá lá no meu Discord é muito fácil, só entrar aqui no meu canal e ali no banner ou na aba sobre. Algumas pessoas lá no meu Discord ficavam falando pra mim que o PS Vita era incrível, só que eu falava, cara, tá bom, é incrível, mas ele lançou há vários anos. Deve ser tipo um PSP melhorado, na minha cabeça, de cérebro de nós. Na minha cabeça, dumb, dumb, uga buga, uga buga. Entendeu? Não, não é assim. A gente tem... O PS Vita simplesmente foi um console à frente do seu tempo, que flopou, foi um fracasso de vendas pra própria Sony, por isso que eles descontinuaram tão rápido. Porém, ele está virando agora em 2021 um Playstation 2 portátil E eu quero provar isso pra vocês agora A primeira coisa eu vou desligar ele só pra vocês verem aqui o processo completo Calma lá, deixa eu fechar aqui o jogo que eu estou jogando Segurar Power Off Vamos lá, vou ligar ele Primeira coisa que acontece quando eu ligo ele é aparecer o símbolo da molécula do Enzo Quer dizer que ele está desbloqueado Segunda coisa, eu que coloquei essa imagem Playstation e PS Vita é um pouco diferente do que aparece originalmente Aqui eu coloquei uma frase do Matrix O que é real? Como você define o que é real? Porque, será que os jogos são reais? Será que quando a gente morrer e a gente for pra pedir pra entrar no paraíso Eles vão falar, mas você matou milhares de pessoas dentro dos jogos E isso também conta Imagina, pode ser que sim Abrir, essa é a telinha do Lock Screen Vamos abrir ela Eu já comecei aqui com o wallpaper Da Rockstar Com todos os jogos da Rockstar Tá faltando o Max Payne Eu fiz vídeo recentemente como instalar o GTA 3, a versão de PC aqui dentro Mas com os gráficos de Xbox E com a tradução mais atualizada que tem Que saiu agora em julho de 2021 Se você assistir lá o vídeo você vai ver o link certo pra pegar a versão mais atual Esses dois são traduzidos Tradução parcialmente feita por mim E assiste lá o vídeo que vocês vão entender um pouco melhor Tem aqui também o Bully, o GTA SA e o GTA Chinatown Wars O Bully e o GTA Chinatown não estão traduzidos Zero Completamente em inglês O GTA SA tá completamente traduzido Então aí com certeza é uma das minhas maiores recomendações Vou até puxar ele pra lá Pra gente ter aqui os traduzidos nesse canto E os inglês nesse canto Vamos lá Todos esses títulos, tirando o Chinatown São de Playstation 2 Talvez você tenha percebido E não são qualquer título de Playstation 2 Essa coletânea aqui O GTA San Andreas O GTA 3 O GTA Vice City E o Bully São alguns dos jogos mais vendidos da plataforma Todos esses ports lançaram agora em 2021 Acho que só um deles que lançou no finalzinho de 2020 Mas todos eles tem menos de um ano Acabaram de surgir pra esse console Que já foi descontinuado há muito tempo O que o futuro nos aguarda? Provavelmente muitos ports de jogos de Playstation 2 aqui dentro Nenhum desses jogos vieram do Playstation 2 Todos eles Esses dois e esse daqui vieram do Android Esses daqui vieram do PC Mas eles estão todos modificados com gráficos Às vezes de Xbox Com gráfico do Playstation 2 Com gráfico Com pequenas partes de outras plataformas Pra funcionar perfeito aqui Na minha opinião O PS Vita Ele é um Playstation 2 portátil Em menos de um ano Todos esses jogos lançaram Imagina o que vai acontecer daqui a um ano Daqui a dois Daqui a dez anos A gente vai rodar Tudo o que você quiser aqui Provavelmente a gente vai ter Guitar Hero A gente vai ter Resident Evil 4 A gente vai ter um bando de jogo Quem sabe Simpsons Hit and Run Que é um jogo de Playstation 2 Que eu amo Que é tipo um GTA do Simpsons Se a gente tiver ele aqui dentro também Vou ficar maluco Vamos jogar De repente você não viu ainda nenhum gameplay E eu quero até aproveitar pra divulgar aqui Como eu falei Eu atualizei Aquelas Já existia tradução pro jogo do GTA 3 e Vice City Porém a tradução do GTA Desses dois Tavam falhas Aqui dentro do console Por exemplo A opção estava com acento errado Quando a gente descia aqui Pra gráfico Pra vídeo Pra idioma Tinha a opção que estava invisível Quando você clicava aqui Tinha algumas coisas que estavam escrito errado Ou estavam invisível Eu corrigi manualmente tudo Ainda tem coisa que eu quero trocar Aqui em jogador Vamos mudar pra skin Aqui em nome da pele Vamos mudar pra nome da skin No Vice City Eu já corrigi isso Aqui vai ser corrigido Eu instalei aqui Olha só O player de Xbox Porque assim ele fica com dedos Se eu usar outro formato Se eu usar o que não é o player com Xbox Ele fica sem dedo Vamos lá Vamos voltar Começar Começar novo jogo Eu já comecei esse jogo aqui Milhões de vezes Mas só pra gente ver aqui a animação inicial E como que está funcionando tudo Tem alguns textos que eu quero mostrar pra vocês Porque está um pouco diferenciada A minha versão De outros youtubers brasileiros Não que tenha nada de errado com o deles É porque naturalmente O vídeo fica pra sempre E esses jogos vão atualizando A minha versão atualmente É a mais atualizada de todas Vou mostrar algumas das diferenças Então assim que a gente começar ali o jogo É a gente meio que escapando De um carro de polícia Eu acho Doce liberdade Eu conheço um lugar na estrada Nas minhas mãos As minhas mãos estão ferradas Eu preciso que você dirija Aí eu entro Olha só Aperte triângulo Pra entrar ou sair do veículo Já está os símbolos do Playstation Apesar desse jogo ser do PC Que não tinha esses símbolos Tinha teclas de teclado Já está com os símbolos do Playstation ali Esse é o radar Use-o para navegar pela cidade Opa Já fracassei a missão Virei o carro ao contrário Ele vai pegar fogo Fracassei Mas só para mostrar isso para vocês E o jogo está rodando 100% O gráfico está perfeito Está até melhor do que o de PC Porque está ali com os gráficos do Xbox O áudio está funcionando muito, muito bem Está tocando as músicas da época do jogo Eu acredito E dá para colocar a mod Você consegue de repente Colocar aqui outras roupas Colocar outras músicas no rádio Modificar os carros Modificar as armas Quem sabe modificar até a cidade Deve ter para esse jogo Alguns demakes Por exemplo Eles fazem o GTA V Que eu acho que roda Não, acho que o GTA V roda na cidade de Vice City De repente se você pegar o Vice City E modificar Ele vira o GTA V com as missões Deve ter gente que fez isso Mas Estou entrando na especulação aqui Vamos abrir aqui algum outro jogo O Vice City Vamos ver como está aqui o gráfico A jogabilidade Esse do Vice City Eu também instalei alguns gráficos Eu acredito que são de Xbox Ou de Playstation 2 Tudo que você quiser aprender a instalar Esses mods Cola ali no meu site VictorieMini.com Ou .com.br Tanto faz E ali eu explico tudo Vamos lá Começar Eu adoro essas coisas Essa mulher aqui Eu acho ela meio sem personalidade Na real Mas ela estava na capa dos jogos Mas esses personagens Vilões aqui Que isso Tem muita personalidade Eu vou no seu escritório amanhã E a gente começa a resolver isso tudo Aí o cara foi dormir Aqui ó Aperte triângulo Para entrar o certo veículo Já está tudo atualizadinho Certinho Siga para o ponto rosa Não rosa Como estavam as traduções Então essas traduções Estão super atualizadas É só entrar no meu github É github.com.com.br VictorieMini.com.br E lá você vai encontrar Os arquivos mais atualizados As traduções Que eu estou fazendo Para mim mesmo Porque eu tenho toque E eu gosto de deixar Essas traduções perfeitas Vamos virar aqui Pare no círculo rosa Mostra aqui a entrada da cidade Entre no hotel E logo aqui a gente já tem Nosso primeiro save Olha só a textura de tudo A experiência do jogo É o jogo original É o jogo que a gente jogou No Play 2 Só que de forma portátil 100% do jogo Funcionando com todos os áudios Funcionando os mods E a melhor parte de tudo isso Acho que eu não comentei Nesse vídeo ainda Eu comentei no vídeo Ensinando a instalar esse jogo É Ele está instalado oficialmente Eu não estou pirateando nada Eu não estou fazendo nada Que seja errado Esse jogo aqui Eu comprei ele na Steam Por R$5,24 O GTA 3 Também custou R$5,24 Comprei os dois E instalei aqui Oficialmente Só pegar os arquivinhos Puxar aqui Puxar mais uns dois arquivinhos Ali de outro site Acabou Fim de papo Está pronto Só começar a jogar Tem um vídeo sobre isso Aqui no canal E tem também Todas as informações No meu site VictoriaMini.com Ou .com.br Como eu comentei antes Cara Se isso daqui Não é a experiência De um Playstation 2 portátil Eu não sei o que é Deixa eu fechar aqui Vamos abrir aqui também O Bully Que também era um jogo Do Playstation 2 E que está incrível Está faltando ainda O Max Payne Que também era do Play 2 Com ele Eu acho que vou completar Toda a minha coleção De Play 2 Dentro do PS Vita Mas minha intenção Até De repente aqui do canal Se você curtir esse tema É ficar ligadaço Em todos esses ports E sempre que sair um port Top de Play 2 De Xbox De algo que seja avançado Eu venho aqui Troco ideia com vocês De repente a gente Corrige a tradução juntos Que nem eu fiz Com esses jogos Que eu mostrei agora a pouco Vamos ver Abriu aqui O Bully É um jogo que acabou de sair Está na versão 1.0 ainda Então pode ser que já já Tenha algumas atualizações Para ele E ele demora Um bocadinho Para abrir Está muito bonita Essa imagem A tela OLED Também É difícil de ver Aqui no vídeo Mas é linda Essa tela Estou apaixonado Pela qualidade Da tela OLED Estou andando Sempre de cueca Pelo jogo Só para tornar O jogo um pouquinho Mais difícil Porque se eu andar De uniforme Os caras Não correm E não correm Atrás de mim Tem duas missões Que eu posso fazer Tem uma estrelinha Para lá E tem uma estrelinha Lá para trás E acho que agora Vai começar uma aula Correto Cadê a aula Vamos lá Vamos lá para a aula Deve ser aula de esporte Algo assim Estou indo para a aula Estou indo para a aula Estou indo para a aula Está louco Eu podia só ter pulado Ali Ia ser muito mais fácil Mas vamos só correr Lá para a aula Só corre Só corre Só chega lá PS2 portátil Incontestável Incontestável Não dá para falar Mas não Não é tanto assim Não É a experiência De um PS2 portátil Tem missão para lá Mas cadê a missão É no vestiário Ah aqui Boa Mas olha Já tem legenda no jogo Eu que liberei a legenda Mas se tem legenda Aqui no jogo Com certeza A gente consegue Traduzir ela Depois E isso ainda vai ser feito Ah entendi Vamos lá Segura Um Dois Três Segura Um Dois Três Segura Um Dois Três Não é isso? O combo? Combo Agora é só derrubar ele É isso Derrubado Gente Rodando 100% A mesma experiência Que se você tivesse Num Playstation 2 Mas de forma Portátil Sem Thumbnail Clickbait O cara está usando Moonlight Aqui dentro Ou está usando Está jogando Pelo Play 4 E está falando Olha estou jogando GTA 5 Aqui dentro Não Tudo realmente Está rodando aqui dentro Sem precisar de um computador Sem precisar de nada E olha só Tem gráfico dos pássaros Voando lá em cima Se eu passar embaixo da árvore Às vezes cai uma folha Em cima de mim O gráfico está top 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 Vários alunos na escola Olha só Não é como se tivesse pouca gente Tem gente para caramba Aqui E o jogo não está travando Está rodando liso Não estou usando Nenhum tipo de overclock O que vários youtubers aí recomendam E se pá é de boa mesmo Eu que não senti necessidade ainda Talvez no futuro eu use Mas nenhum dos meus jogos Estão com overclock Nem nada está rodando Na velocidade normal Que um desbloqueado rodaria Top demais né É isso Se você é do mundo do PS Vita Provavelmente você já sabia Desses jogos que tinham lançado Talvez você não soubesse Dessas traduções Porque fui eu mesmo Que finalizei a tradução Tanto para o GTA 3 Quanto para o GTA Vice City Tenho esperança de no futuro Ainda fazer aí o GTA San Andreas Chinatown E Bully Mas Aí eu preciso aprender É mais fácil a gente editar Os arquivos que vieram De jogos de PC Do que de jogos que vieram De Android Como esses três Fora isso Está tudo tranquilo E quero saber O que vocês acham Será que O PS Vita Vai virar um Playstation 2 portátil Com essa biblioteca de jogos Aqui Você já considera ele Um Playstation 2 portátil Qual o futuro do PS Vita O futuro assim próximo De um mês Seis meses Um ano Três anos Você concorda com a minha opinião Que ele é um console À frente do seu tempo Talvez por isso Ele foi um gênio Incompreendido E talvez ele volte com tudo agora Algumas ideias Espero que tenha deixado vocês aí Com a mente um pouco borbulhando Com vontade de jogar Com vontade de pensar Sobre esses jogos Que fizeram parte da nossa vida Esse vídeo é mais pra trocar ideia Porque é uma coisa que Eu Depois que você trabalha um tempo Com consoles portáteis Como eu estou fazendo Não trabalho com isso É meu hobby Chega um ponto Que você acha Que você sabe tudo E de repente Quando eu Comprei meu primeiro PS Vita E comecei a brincar com ele Eu percebi Que eu não sabia nada Que o mundo É muito mais amplo Do que eu imaginava Inclusive tem um jogo Aqui dentro Que eu ainda não joguei Mas quero jogar Mas é um jogo Que o Easy Nobri Aparece E fez parte Eu acho que ele tinha um Um podcast Eu acho Chamado 9 9 vidas E eles tem um jogo Deles aqui dentro Que dá pra instalar E dá pra jogar Depois está o Easy Até fazendo um jogo Aí jogando Mas não tem nada a ver Com um jogo de Play 2 Eu estou animado agora Em transformar ele Num Play 2 Essa é a minha meta Galera Valeu Valeu por acompanhar Se você quiser Baixar aí as traduções Que eu comentei Entra ali no meu site Victorinemini.com Ou .com.br Clica na foto do PS Vita Que vai ter todas as informações Ali dentro Ou aqui dentro do meu canal Também Tem alguma dúvida Sobre PS Vita Ou você gosta De trocar ideia Sobre PS Vita Entra ali no meu Discord Só entrar aqui no meu canal Ele está ali no banner Ou na aba sobre E lá tem uma galera Que manja muito mais Do que eu Que está sempre trocando ideia Ensinando Ajudando Últimas notícias Ali eu costumo descobrir Por lá E se você curte aí O jeito de eu falar E tudo que quer cooperar Que quer que eu Possa fazer isso Em tempo integral Semana passada Não teve vídeo Porque eu estava Prestando um serviço Para o Sesc Pinheiros Que é um ótimo cliente Mas é um vídeo Muito complicado Muito cheio de coisinhas Ali E aí eu não consegui Concentrar aqui no canal Mas se você está assistindo aqui Eu estou muito Muito grato a você Se quiser continuar me ajudando Considera se inscrever Deixar o like Comentar Quem sabe virar um membro Custa só em 99 Mas se não puder virar um membro Compartilha esse vídeo aí Em comunidades Grupos Amigos Que tem PS Vita Que a galera vai curtir Vai ficar Vai querer ficar se achando Mostrando pra todo mundo Que o Vita deles Agora virou um Playstation 2 portátil Valeu Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E emine Como sempre Eu volto No estante